O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, Mas a eles não é dado, Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, Havereis de ouvir sem nada entender, Havereis de olhar sem nada ver, Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, E fecharam seus olhos para não ver com os olhos, Nem ouvir com os ouvidos, Nem compreender com o coração, De modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, Porque vossos olhos veem, E vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, Muitos profetas e justos Desejaram ver o que vedes, E não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, E não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, A palavra de Deus hoje nos fala do reconhecimento de Deus, Do reconhecer a Cristo, Do compreender o que Ele fala. O salmo disse para nós, Em vós está a fonte da vida, Ó Senhor. A vida necessita de uma fonte, Fonte aqui como origem primeira, Fonte aqui como aquilo que mantém vivo. A fonte de onde viemos, E o que nos sustenta, Vivos e frutificando. E essa fonte é o Senhor. Em vós está a fonte da vida, Ó Senhor. E aí os discípulos colocaram, então, Uma pergunta para Jesus, Você fala em parábolas com as pessoas? Por quê? E aí Jesus vai dizer que o coração do povo, Das pessoas, Se endureceu, Se tornou um coração duro. E por isso, Ele fala em parábolas, Porque ouviram com má vontade. Mateus 13, 15. Porque o coração desse povo se tornou insensível, Eles me ouvem, me ouviram, Com má vontade. Com fechamento. Impressionante, minha gente. A boa vontade, a má vontade. Nós vamos nos tornando pessoas de má vontade, Com a vida, com as coisas, com as pessoas, Com o próprio Deus. Má vontade. A gente vai ficando difícil de ser seduzido. A gente vai ficando cheio de barreiras, De bloqueios, de porquês e de poréns. E a gente vai ficando de má vontade. E aí, olha o que a má vontade faz. Ela deixa o coração insensível. O que a má vontade nos rouba? Continua ali o Evangelho dizendo, Me ouviram com má vontade, Fecharam seus olhos para não ver, Fecharam os ouvidos para não ouvir, Nem compreender com o coração, De modo que se convertam e eu os cure. A má vontade bloqueia a conversão. E o fruto da conversão é a cura. Então, muito dessa cura que a gente quer para a nossa vida, Para a nossa história, está onde? Está na conversão. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos mudar de pensamento. Nós precisamos mudar dos nossos apegos, Das nossas escravidões. A gente precisa mudar o nosso jeitão de ser. E o nome disso é conversão. É isso que nos cura. Não é outra coisa. E sem a conversão, a gente perde a cura. Sem a conversão, a gente perde tudo aquilo que Jesus um dia fez por nós. Mas a conversão vem de uma boa vontade. De deixar de ser marrento. De deixar de ser difícil nas mãos de Deus. De deixar de ser complexo. A palavra complexo e a palavra simples em latim São muito mais parecidas do que no português. Elas são muito mais próximas, apesar de serem antônimas. Complexo. E simples vem de simplex. Plex, plexo, vem de quebra, vem de ranhura, vem de parte. Tanto é que quando você chega em um lugar, por exemplo, Em uma repartição, Nesses conjuntos habitacionais, O complexo A, o complexo B, o complexo do alemão. Plexo. As partes. As partes da coisa. Portanto, quando você diz assim que uma pessoa é complexa, Ou quando você bobamente acha bonito dizer Ai, que você é uma pessoa complexa. Você está dizendo assim que você é uma pessoa cheia de departamentos, Cheio de partes, Que você é um labirinto. É isso que é complexo. Plexo é a dobradura. Contrário de complexo é simples. Simplex. Sem o plexo. Portanto, a pessoa simples é como uma roupa bem passada. Ela é lisa. Ela não tem reentrâncias. Ela é acessível. É fácil. Simplex. Passadinho. Sem dobradura. Sem estar amassado. Sem labirinto. Nós vamos deixar de ser complexos. É como é triste conviver com alguém complexo. É ou não é verdade? É insuportável. Não é verdade? Não tem hora que você fala assim, Ai, fulana. Eu vou enfiar a mão na sua cara. Ah, fulana. Se joga na ponte. Eu não sei. Se mata. Vê o que você quer. Você é muito complexa. Você é muito cheia de perguntas. Só cala a boca e vai. Todo mundo já fez o acampamento. Que saco. Só cala a boca e vai logo casar na igreja. Marca lá a data dessa porcaria de casamento. Um ano é porque está calor. Um ano é porque está frio. Um ano é porque não tem dinheiro. Ah, mas que saco. Fala para quem está do seu lado. Eu não te aguento mais. Resolve o que você tem que resolver. Faz o que você quer fazer. Vai para frente. Vai para trás. Toma uma atitude com as coisas. Seja simples. Seja semplexo. Olha o que Jesus está dizendo. As pessoas têm má vontade. Elas são muito complexas. Um pato fala muito. O outro pato fala pouco. Um pega pesado. O outro é muito sensual. Não, isso não converte ninguém. O outro assusta. Ah, meu irmão. Veja os seus plexos. As suas dobraduras interiores. É muita complexidade. Isso é feio. Porque isso é bobo. Porque isso é infantil. Aí a pessoa complexa. Ela vem dar mil motivos pelos quais ela é complexa. Ela fala uma hora sem parar. Acha que abalou bangu. Como dizia o outro. Lembra dessa? Quando é verdade você está ouvindo uma criança. Que já não tem cabelo. Uma criança na menopausa. Que seja. Mas é uma criança falando. É uma boba. É uma tola. É um bobão. A má vontade nos tira tudo. Os anjos. Quando aparecem na noite do Natal. Dizem glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade é sem plexo. Caminho reto. Em direção a Deus. Só que olha só o lamento de Deus na primeira leitura. Vamos ver se tem a ver com a gente. Nós ouvimos hoje o profeta Jeremias capítulo 2. Então Deus vai dizer. Lembro-me muito bem de ti. Da afeição da jovem. Do amor da noiva. Ah, eu me lembro de quando tu me seguias no deserto. Numa terra inculta. Ah, bom, mas no deserto, não é filho? No apuro, no desemprego, nas crises. Quem é que não segue a Deus, não é? Vira beato. Vamos ver até onde vai esse fogo todo. Sete palhas, não é? Israel era consagrado a mim. Versículo 7. Jeremias 2, 7. Vamos ver se tem a ver com a gente. Mas apenas vos introduzi numa terra de pomares Em que gozásseis de seus melhores produtos Mas apenas tendo chego a esse lugar onde corre leite e mel Apenas tendo melhorado um pouquinho Apenas tendo alcançado o que pedia Apenas o médico tendo olhado e dito assim Mas que estranho esse exame E a pessoa fala O que aconteceu, doutor? O tumor aumentou? A pessoa fala Não, não tem tumor Mas apenas O gerente do banco tendo dito Mas que estranho esse teu financiamento Eu achei que hoje eu ia levar tua casa Tua mulher, teus filhos Não sei o que aconteceu aqui Parece que você não devia tudo aquilo Mas o que aconteceu aqui Parece que liberaram o outro não sei o que Apenas dando certo um pouco Apenas não vindo a tragédia que era para vir O que acontece? Apenas tendo chego Contaminastes o país E o tornastes abominável Tornastes abominável minha herança Mas nem se Ó, Deus nem resolveu tudo que tinha para resolver A gente já ficou cheio de Plexo Não sei se precisa de padre para pedir perdão para Deus Não sei se precisa de igreja para rezar Porque Deus viu o coração O que adianta estar lá e ir Aí começou o plexo Aí começou a marra Aí começou a mala Não é verdade? Contaminastes o país que eu vos deixo Olha o que Deus está dizendo Passaram 40 anos no deserto para ter uma terra Deus dá a terra Pouquinho tempo dentro da terra Já sujou a terra Já estragou a terra Que coisa triste Aí Deus vai dizer Os sacerdotes Nem perguntam mais onde está o Senhor Nem os papos querem rezar Os versados na lei Não me reconhecem Os chefes do povo voltam as costas para mim Os profetas agora querem falar de Baal E correm atrás de corda De coisas para que nada servem Aí Deus diz O profeta e Deus dizem assim Versículo 12 Ó céus Espantai-vos diante disso O céu está vendo tudo, né? Lembra do ó céus Ó vida Ó céus Eu fico imaginando a cara dos anjos do céu Espantai-vos diante disso Enchei-vos de grande horror Porque dois pecados cometeu o meu povo Abandonou-me a mim Deus está dizendo Abandonou-me a mim Fonte de água viva E preferiu cavar para si Cisternas 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 Defeituosas Que não podem reter a água Deus é uma fonte Se é uma fonte Você precisa de uma caixa d'água? Não Você tem a fonte Para que você precisa de uma cisterna? Para reter a água Da chuva Não é isso? Olha o que Deus está dizendo Ó a cabeça do ser humano Abandonou-me a mim Que é fonte Abandonou-me a mim Que é fonte E preferiu cisterna Trocou o rio por uma caixa d'água Trocou o rio por uma caixa d'água Trocou o poço artesiano Que tinha no quintal Por uma caixa d'água Em cima do telhado Da cozinha Com a cabeça Agora precisa chover Agora precisa vir chuva Mas não mais do que isso Naquele tempo Eram cisternas no chão Cavaram para si cisternas Olha o trabalho Que dá cavar uma cisterna E ainda cavaram cisternas Defeituosas Que não Tem tradução que diz Rachada Que não pode reter a água E essa não é a vida De quem está sem Deus? Muito esforço E pouco resultado Muita força Muito caminho E pouca distância Às vezes não dá a impressão Que a vida não sai do lugar Depois de tanto tempo Depois de tanta luta Tem o que? Tem nada Depois de tanta reza Tanto choro Tanta briga Tanta discussão Tanto bate-boca E entra e volta Do grupo Do whatsapp Da família E depois de vai Muda de igreja Volta para o padre Vai no psicólogo Procura um advogado Tem o que na vida? Quebrado Falido Seco Porque trocou a fonte Por uma caixa d'água rachada Patina Patina E não sai do lugar Quantas pessoas Não conseguem Cair em si O filho pródigo Teve um final feliz Porque caiu em si Ele olhou para a vida dele E falou assim É Eu sou o bonitão Eu sou o gostosão Eu que estou certo Meu pai é um velho chato Meu irmão é um beato De igreja Insuportável Mas eles têm casa Pão Comida Braço Carinho Alegria E dorme a noite Eu estou aqui Eu que sou o cara Eu que sei tudo Eu que não preciso de ninguém Estou aqui Lascado Magrelo No meio dos porcos Com fome Com insônia Não sei se eu preciso de um psiquiatra Ou se eu preciso de um exorcista É Acho que eu não estou certo Não Acho que eu vou voltar atrás É preciso cair a ficha Meus irmãos As nossas convicções Aonde nossas convicções Estão nos levando Aonde o nosso queixo duro Está nos levando E você sabe qual é o problema Da vida hoje Esses dias eu estava lendo A respeito disso Eu achei tão verdade Você que está acordado Talvez vai conseguir Concordar comigo E com o estudo lá Que eu achei muito interessante Quem está acordado Erga a mão para eu ver Ah Um estudo que dizia assim Eu achei muito Na verdade não era um estudo Era alguém palestrando sobre isso Você deve ter feito um estudo também Mas é um senso comum É capaz de constatar isso Eu achei muito interessante Essa constatação De que eu arrumei Uma cisterna rachada Vai ficando difícil Sabe por quê? Porque hoje em dia Nós temos uma dificuldade maior De entrar dentro de nós mesmos Pelo tanto de distração Que a gente tem acesso Né? Mas também Porque olha só que interessante Até um tempo atrás Até antes do advento Do celular com tela De WhatsApp E de rede social Facebook e Instagram O sentimento De ser normal E de estar Vinculado A realidade Das coisas Ele era Geograficamente Muito mais próximo Numericamente Muito menor A pessoa olhava Para os amigos Da rua Para o ambiente de trabalho Para a família que tem E ali Como o filho pródigo Ele conseguia Medir as coisas Mas hoje Com esse negócio Que tem tela E com rede social O nosso mundo Parece que aumentou Então o sujeito Ele é simplesmente Um habilolado Da cabeça Mesmo Igual a ele No piquiri Deve ter cinco Ou seis Habilolado Como ele Só que Quando você dilui Isso Dentro das redes sociais Ele se sente Pertencente Porque ele segue Alguém Ele está num grupo Que tem um milhão De seguidores Acontece filho Que é um milhão Diluído no mundo inteiro Diluído no Brasil Que é do tamanho De um continente Você continua Uma bilolada Cabeça Você continua Um ET Você continua Uma besta Entende isso? Porque daí Nascem Os grupos As tribos E é por isso Que crescem As maluquices Mesmo Certos grupos Sociais De nazismo De skinhead De sei lá o que Até mesmo O advento Dessa confusão Da própria Identidade sexual Das pessoas Por quê? Porque até algum tempo Atrás O sujeito Olhar e falar Bom, mas eu sou O único Que acha Que não sei Quem sou Mas agora Por causa De uma tela E de uma rede social Ele se sente Parte de um grupo Imenso De pessoas E assim vai ficando A nossa vida também A gente tem dificuldade De cair a ficha Porque a gente Se sente parte Sempre, toda vez E o tempo todo De muita gente De coisas imensas O nosso mundo Deixou de ser Família A rua A quadra onde mora O lugar onde estuda Ou trabalha O mundo ficou imenso Então aquele sentimento Às vezes de estranhamento Já não existe mais Fosse hoje O filho pródigo Estava no chiqueiro Até hoje Porque ele arrumava Umas páginas De Instagram A respeito De quem mora Em chiqueiro Com porco E aí ele Começa a achar Que doido mesmo É quem acha Que morar Com porco Não é legal Porque ele Começa a se sentir Parte de algo Maior A gente está Fora do real Da vida Olha o que Deus Está dizendo Você está trocando A fonte da vida Por uma cisterna Rachada Toda água Que com muito custo Você joga Não vai pouco tempo Já escorreu Vive no lodo Vive na rapinha Do tacho E não percebe Por quê? Porque não entra Dentro de si Por quê? Porque não consegue Olhar a realidade O real O concreto A estrutura Mesma Da existência Que está tão perto A gente vai se diluindo Por aí A gente vai longe E se sente parte De gente Que nunca vai estar Perto da gente E aí ele troca A fonte Da vida Que é Deus E aí vem o evangelho A pergunta dos discípulos Não é ruim É boa Jesus tinha acabado De contar a parábola Do semeador Que lançou a semente Gente Parábola mais besta Do mundo Mais simples De entender Não precisa nem explicar Qualquer pessoa De boa vontade É capaz de entender O que Jesus Estava falando Mas aí os discípulos Parece que perceberam Olharam e mediram E viram assim Que o povo Olhava assim Com os olhos Trançando Parece que não Entendia direito Ficaram preocupados E falaram para Jesus Jesus por que você Conta tanta história Para o povo Bom ele conta Tanta história Meu irmão Porque quem quer entender Consegue entender Ele contou tanta história Porque talvez Jesus Às vezes pensava assim Quando eu preciso Desenhar demais Não vale a pena desenhar Não tem coisa na vida Que é assim Que você fala Se eu tiver que te explicar Isso aí É melhor eu nem explicar Porque eu vou te explicar E não vai adiantar nada Tem coisa que você Já devia saber Veja as parábolas São um convite Um funil Uma peneira Um julgamento Para a nossa boa vontade Para a nossa má vontade Gente tem coisa Que é tão desenhada Às vezes Deus Desenha a vida Para nós Às vezes é só somar A com B Que já dá para entender O que convém O que não convém Se vale a pena continuar assim Se vale a pena voltar atrás Jesus está dizendo Eu falo em parábola Para se cumprir nele Uma reclamação de Deus Que vem lá do Jeremias Mas vem também de Isaías E aí Jesus então Vai citar o profeta Isaías Dizendo Para que se cumpra neles Aquilo que foi dito Havereis de ouvir Sem nada entender Havereis de olhar Sem nada ver Porque o coração desse povo Ficou insensível E o que será minha gente Que deixa o nosso coração insensível Num outro evangelho Jesus vai dizer assim Cuidado Para que o vosso coração Não fique insensível E pesado Com As preocupações do mundo O excesso do comer E do beber E o apego Ao dinheiro E à riqueza Dinheiro e riqueza Comida e bebida Festa Bagunça Prazer Sexo Euforia Feriadão Ó O amor ao dinheiro Riqueza Comida e bebida E as preocupações da vida Que às vezes a gente não aprende nunca A pôr na mão de Deus E deixar quieto lá Né E o coração fica Insensível Veja meu irmão Jesus não está dizendo aqui Vamos trazer pra nós Do não vir à igreja Não vir à igreja Já é um segundo passo O ter dificuldade com a religião É só A revelação Disso aqui Significa que naquela pessoa Tudo isso aqui Já deu fruto Já cristalizou Mas antes disso acontecer Primeiro O coração Fica insensível A gente precisa sempre avaliar A nossa vida E o nosso coração Às vezes a gente está na casa de Deus Mas por dentro A gente virou uma pedra A gente está na casa de Deus Mas por dentro A nossa alma É um freezer É gelada A nossa dificuldade De se concentrar Na missa Às vezes Fora a nossa mente Ser muito acelerada Né Pelo tanto de informação Que tem Está cada vez mais difícil Conseguir ficar Mais quieto Mas você já reparou Às vezes Que a gente está fisicamente Tão perto de Deus E por dentro A gente está onde? Nas preocupações Que a gente não aprende A pôr na mão de Deus E deixar lá E confiar que Ele cuida Está nas nossas sensações físicas Nos prazeres No pecado Nas saudades Enfim Ou está no fundo Numa lógica interior Chamada dinheiro Quantas pessoas avaliam Tudo, todo mundo A igreja Jesus O Espírito Santo Absolutamente tudo A partir da lógica Do dinheiro Do patrimônio Aí pra adoçar A fala Da importância Do trabalho Mentira É só amor ao dinheiro E isso deixa o coração Insensível Então escuta com má vontade Fecha o olho Tapa o ouvido Não compreende Com o coração Olha só que lindo A fé começa na razão Amém? Mas ela precisa descer Pro coração Minha gente Você sabe Quem tem conhecimento Sobre Deus Só na cabeça? O diabo Satanás É o bicho mais inteligente Que tem no mundo Se você colocar Satanás Pra fazer uma prova De teologia Um exame de catequese Ele sabe Absolutamente tudo Ele vai tirar a nota 10 Mas por que ele é o diabo? Por que que Lúcifer Virou Satanás? Porque ele é burro? Não A cabeça dele tem tudo Mas do coração dele Não tem nada Olha só que interessante isso A fé não é frufru A fé não é A fé não é romantismo De menininha Mas A fé necessita Do coração Bate aí Bate aí nessa pedra Ele fala Jesus amado Esquenta isso aqui Que anda frio Que só vem Amolece isso aqui Que parece uma pedra Meus irmãos Ou o nosso coração Amolece e esquenta Ou a gente vira um diabo E o diabo Tem coisa na cabeça Não pense que não tem E o coração Não compreende com o coração Porque Deus é amor Nós vamos compreender No coração também De modo que se convertam E os cure E aí minha gente Jesus no início Desse evangelho Apresentou para nós Uma lógica da vida Por que Senhor Que o Senhor fala em parábola? Porque a vocês A vocês quem? Os discípulos Quem se fez discípulo dele? A vós Que vos tornaste discípulos E veja Não era todo mundo Que era discípulo de Jesus Discípulo Não é só Não é a pessoa Que abandonou só o pecado Discípulo é aquele Que dispôs a vida A se assemelhar ao mestre A ser moldado por ele E as nossas igrejas É triste Mas estão coalhadas De gente Que não é discípulo Tem fé Não mata Não rouba Não pega o que é dos outros E só Tá bom Já deu Não se parece Nem um pouquinho Com Jesus Em mais nada Em mais nada Olha o que Jesus está dizendo A vós Foi revelado Os mistérios de Deus A beleza E o sabor de Deus A vós Quem? Quem é discípulo E os doze Não eram discípulos De Jesus Porque não matava Não roubava E não pegava a mulher Ou o homem dos outros Eles eram discípulos Porque eles andavam Com Jesus Renunciando coisas boas Jesus é a melhor parte E dispondo mesmo Como meta da vida Se você quiser A ambição da vida Se assemelhar a Jesus Mesmo Doa quem doer Critique Quem criticar Essa era A busca A ambição E a alegria Desses homens Então A vocês É dado Conhecer Os mistérios Do reino de Deus Mas a eles não A eles quem? A pessoas que estavam Vindo Jesus Eles foram pedir Uma cura Eles foram pedir Uma benção Eles tem Um senso de fé Mas não compreendem As coisas de Deus Deus para eles É difícil Como muito católico Passa a vida toda Dentro da igreja E acha difícil Entender as coisas O que é que padre Não casa? Você acha que fica Sem mulher? Essa petição De dinheiro Ai, não sei o que Que tem Juntado com fé Casado é Ai, que saco Que saco Meus irmãos As pessoas que dão Mais trabalho Para Deus Não são as que estão Lá fora São as que estão Aqui dentro Sem compreender Não é quem Está lá fora É quem não tem O Espírito Santo É fácil É simples Assim Quem às vezes Mais torce Contra o bem Que está sendo feito Não é quem está lá fora É quem está aqui dentro Mas não tem O Espírito Santo De Deus Tem um monte De regra na cabeça Tem um monte De aparato Que dá identidade E faz se sentir Melhor que os outros Mas não tem O Espírito de Deus Jesus está dizendo É porque para vocês Foi dado o Espírito Vocês compreendem a Deus Eles não compreendem nada E aí Jesus vai falar De uma dinâmica Versículo 12 Pois a pessoa que tem Será dado ainda mais E vai ter em abundância Mas aquele que não tem Será tirado até o pouquinho Que tem Isso aqui é uma dinâmica Para absolutamente Tudo na vida E isso aqui É uma dinâmica Da fé Pois a pessoa que tem Vai ser dado ainda mais E vai ter em abundância Tem o que? A fé O temor Mas aquele que não tem O pouquinho que tem Termina de perder É por isso Que a gente vê Essa lógica Essa dinâmica Isso é uma constatação Que se faz Isso é uma constatação Que se faz De algum modo Muitas pessoas Começam juntas Passado um tempo Um está voando Como águia E o outro Ciscando Como uma galinha Não é assim? Quantas pessoas Começaram o mesmo Caminho juntas Uma hoje voa Como águia E a outra Cisca como galinha Ontem eu ouvi um Que falou assim Pato, você já reparou Que quem mais reclama É quem menos faz? Começa a reparar isso Quem mais reclama Quem mais vê dificuldade Quem mais murmura É a pessoa Que menos está fazendo Do lado dele Na mesma situação Quem não reclama E não murmura É a pessoa que mais está fazendo É a mesma coisa É assim numa empresa É assim numa paróquia É assim numa família É assim no reino de Deus Quem mais reclama E vê dificuldade E coloca a pergunta Não é a pessoa Que está fazendo mais É a pessoa Que está fazendo menos Aquele que está mais fazendo Ele nem reclama mais Ele só vai Para frente Olha o que Jesus está dizendo Meus irmãos A fé é um dom Quem tem E está usando Quem tem E está Esticando o que tem Nesse exercício Diário Da fidelidade Do corresponder a Deus Aquele que tem Vai ter Mais E chega uma hora Que não é que ele tem mais Ele tem abundância Mas aquele que não tem Tem pouquinho E não faz nada Com o pouquinho que tem Vai ser tirado Até o pouco que tem E aí passa um tempo Alguém está voando Como águia Alguém está ciscando Como galinha Rastejando como cobra Andando para trás Como um caranguejo Pergunta para quem está Do seu lado Que bicho desse é você? A águia O caranguejo A cobra Ai Os bichos Peçonhentos Deus o livre Não é verdade? Porque A má vontade Ou a boa vontade Do coração Diante do semeador Que saiu a lançar As sementes do evangelho A má vontade A boa vontade Do coração Diante da semente Que é Jesus E sua palavra E o coração Insensível Ficou pesado Ficou cascudo Ficou duro Tudo passa No nosso coração Tudo passa Na fonte Dos nossos desejos Tudo passa Naquilo No lugar Em nós Onde a gente Dá valor Ou não A coisas Pessoas E ao próprio Jesus Cristo Só o ser humano Deus deu essa capacidade A capacidade De valorar Atribuir Valor E afeto Só nós temos isso Os bichos não tem isso Nós temos isso Nós Temos o dom De pegar algo Que materialmente Não vale nada E aquilo Ser o tudo Na nossa vida Porque aquilo Tem um valor Para mim Como nós temos O dom De pegar algo Que materialmente Vale Uma fortuna E não dá valor Nenhum Para aquilo São as nossas Decisões Deus É a mesma coisa Cristo É a mesma coisa A missa É a mesma coisa A eucaristia É a mesma coisa Nossa comunhão Com Deus É a mesma coisa A gente pode Dar valor A isso Como pode Não dar valor Nenhum A isso E tudo Está no coração Que ficou Insensível Porque se relacionou De má vontade E a boa vontade Meus irmãos Ela é feita De algumas escolhas Eu insisto muito E insistirei Até o último dia Senta direito Você não vai entender O que tem que entender Sentado Escangaiado Desse jeito Senta direito Arruma a coluna Tenha boa vontade Entende isso Meu irmão Até uma professora Do prézinho Sabe isso Verdade não é Uma professora Do primário Sabe isso Não sabe Você chega lá Para dar aula Chega lá Para dar aula Tem 44 45 cadeiras Na sala Tua turminha Esse ano Tem 23 meninos Um senta Lá no fundo No pé da janela Não é assim O outro Tem um metro e trinta De altura Ele senta Toda sala Tem um grandão gordo Não tem Que senta no meio Aí ele é desse tamanho Diz que tem déficit De atenção Vamos ver se é verdade Tem um monte De cadeira sobrando Ele pega E senta Atrás do gordão Ele não sabe Menino Senta na frente Esse não sentar Na frente Está dizendo muita coisa De um aluno Não está assim ou não Claro que está O jeito De se pôr É que eu não gosto De lavar louça Mãe Mas também é o jeito Que você pega o prato Pega com as duas mãos Pelo amor de Deus Sabe Direita essa coluna Vai botar uma roupa Que pode molhar Que pode espirrar sabão Vai lá lavar o prato Assim né De ladinho Escapando a gordura Ah tira essas unhas A boa vontade Meus irmãos Ela é feita De algumas posturas Na vida Compra uma bíblia Com letra maior Gente O problema foi feito Para ser resolvido Paulo Show Fez cirurgia Está recuperando Não pode vir Mas ontem Tivemos uma reunião À noite Ele precisou vir Ele veio lá Todo durinho Isso é um robô Aí sentou E falou assim Ai pá Viu minha bíblia Do lado Falei assim É pá Você acredita Já não dá mais Para mim uma bíblia Assim Ó Enxerga nada Falei Mas você foi operar O negócio Da barriga Ou do zóio Na barriga Mas eu tenho que Operar o zóio Também Não consigo ver Mais nada Na bíblia Assim Já fui lá Abri lá A prateleira Peguei Tirei Escolhe a cor Que você quer Essas bíblias Serem grandonas Gente O problema Foi feito Para ser resolvido A pessoa fala Que quer conhecer A palavra de Deus Mas até hoje Não comprou Uma bíblia Com a letra maior Então compra Com a letra maior Essa má vontade A boa vontade Ela é uma postura Até mesmo física Entende isso Diante de Deus Belice quem está do seu lado Fala Senta direito Já está direito Mas fica mais direito ainda Direito essa coluna Bumbum para trás Fica retinho Pelo amor de Deus Essa boa vontade Lembra quando começou Quando começou a pandemia A gente achou Que nunca mais Era vindo a igreja Aí tinha que rezar em casa Lembra da boa vontade De ir lá Colocar uma vela De cada lado Da TV Não é isso Bota uma cruz Aqui O povo Tirar a sarro De mim Mas muita gente Gostou Vai assistir a missa No sofá Não vai funcionar Bota umas cadeiras Em forma de U Ao redor do celular Que seja Senta Levanta Correta Amarra esses gatos Lá fora Bota esse cachorro Da porta Para fora Você vai assistir Uma missa Meu Deus Já não tem como ir na igreja Faz isso Com boa vontade Bota uma vela Bota uma cruz Alinha as cadeiras Tirar a remela Não teve uma mulher Que veio de Brasília Aqui da testemunha Por causa disso Era tempo de pandemia Ah, porque eu preciso De um papo Porque eu estou sozinho Isso que eu vou Me auto-suicidar Isso é assim mesmo Ah, porque eu estou doente Aí está lá Escangaiada Senta direito Tira esse tipo Foi lá Tirou as remelas Trocou o pijama Botou uma roupinha Sentou na cama Jesus curou Fala para quem está Seu lado Você tirou as remelas Boa vontade Minha gente Boa vontade Vamos ficar de pé Boa vontade Boa vontade Boa vontade Boa vontade Boa vontade